Sou Thaís Frazão, sou a CSO da OUG, vim no Brasil e na América Latina. Primeiro eu quero falar que eu tô muito feliz com a indicação. Eu acho que depois de uma carreira de 25 anos, essa indicação é uma coroação de uma jornada enorme. Eu tô concorrendo com duas pessoas que eu admiro demais, que tem carreiras tão sólidas quanto eu. Então assim, eu sei que esse prêmio vai estar representado, não importa pra quem for, mas eu acho que eu também mereço. Tem um time incrível que realmente, eu acho que esse prêmio não é só meu, ele é de uma jornada toda e de todas as pessoas. Eu tive muitos chefes legais, eu participei de diferentes momentos do mercado. É muito sobre traduzir o impacto que eu acredito que a comunicação pode realmente fazer na vida das pessoas e da sociedade. Então assim, vender é importante, muito importante. Mas o que fica mesmo, o que faz é levantar a minha casa todo dia e vir pra cá trabalhar, é o que eu posso trazer pra sociedade que realmente vai trazer um impacto positivo pra ela. Bom, espero que eu tenha falado bem devagarinho pra vocês poderem me entender. Esse é meu jeito, eu sou acelerada desse jeito mesmo, falo muito rápido, mas era uma mensagem importante. Gostou de mim? Entra no site, vote em mim, Thaís Frazão, profissional de estratégia no Capuré 2022. Obrigada!